Salve, salve rapaziada, me chamo Felipe Gaspari e hoje eu vim conversar com vocês um pouco dos desdobramentos do meu último vídeo no último vídeo no qual eu falava sobre a Batalha do Tanque, as dificuldades e do falecimento nosso de J.R.R.A. que infelizmente nos deixou e a gente pretende fazer um evento em homenagem ao J.R.R.A. estamos cogitando trocar o dia da Batalha do Tanque foi debatido, aqui embaixo vai ter uma enquete com bastante perguntas sobre essa edição especial e sobre o futuro da Batalha do Tanque então quem puder entrar aqui, responder, vai ser muito bom porque a gente está colhendo informações de todo mundo e estamos trabalhando bastante nos bastidores agora nós pretendemos voltar à Batalha do Tanque no dia 6 de J.R.R.A. queremos fazer uma edição especial em homenagem ao J.R.R.A. estamos na correria atrás de patrocinadores e tentar viabilizar uma estrutura maneira para fazer esse evento até o momento a nossa intenção é dar R$ 1.000 de premiação por enquanto não temos nada, tá ligado? estamos na correria e também quero viabilizar a passagem de alguns MCs para ver se eu consigo chamar algum MC de outro estado a pretensão é voltar no dia 6, como eu falei então a gente está correndo e com o tempo muito apertadinho para fazer essa edição mas eu acho que vai ser muito legal então quem é fã e como manda mensagem antes queria colaborar de alguma forma e quiser colaborar nesse sentido de patrocinar esse evento pode entrar em contato a gente está procurando também patrocinadores oficiais para poder tentar viabilizar mas por enquanto ainda não temos certeza de nada apenas procura então se você tem uma empresa também queira entrar com um parceiro entre em contato aqui embaixo vai estar um telefone de contato e um e-mail muita pessoa mandou mensagem então estou respondendo todo mundo pouco a pouco ali respondendo geral e colhendo e filtrando novos apoiadores as pessoas que apoiarem vão ter algumas contrapartidas vamos pensar ainda no que pode ser interessante mas a nossa intenção é tentar viabilizar esse evento verificar o equipamento total refazer a fiação que infelizmente foi danificada e fazer esse corre todo acontecer o que você deve perguntar ai e aí quem vai batalhar? como que está essa organização? como está esse corre? então vou ser sincero desde aquele vídeo eu estou esperando assim apoio e vendo que a gente se demonstra interessado em apoiar essa causa fazer esse evento beneficente um dos MCs que mais colaborou nesse sentido demonstrou interessado foi o Choice e ele confirmou a presença na Batalha do Tanque então ele vai estar sim no retorno da Batalha do Tanque eu mandei convite para outro MC da Antiga Guarda estou esperando a resposta ou a confirmação de se vai poder ou não vai poder e eu também conversei com o Nego Drama o Nego Drama também demonstrou interesse falou que vai participar sim então porra já tem dois MCs da velha eu convidei o MC Neo para quem não sabe o Neo é um dos maiores MCs do Rio de Janeiro representante duas vezes do Rio Nacional ele falou que é só acertar o horário com ele certinho e que ele vai colar que é uma honra então porra brigadão por esse apoio e estou convidando outros MCs vai ter alguns da antiga geração da Batalha do ano passado que talvez muita gente não conheceu porque não teve vídeo mas são MCs muito talentosos e eu pretendo criar uma organização no qual eu consiga focar no que é realmente importante nos vídeos e fazer a Batalha acontecer da melhor forma possível a gente está querendo fazer uma campanha de arrecadação porque se os patrocinadores não fecharem a gente vai ter que dar um jeito de fazer a gente quer fazer algo bonito algo que represente de errar que o público goste e que faça o corre-tudo estamos com um projeto legal para se trabalhar também esse ano muita gente fala que o tanque acabou que acabou não sei o que mano, a gente está aqui na correria eu nunca abandonei esse barco eu até vi o vídeo do Budi Poke no Instagram que eu não entendi direito mas o moleque tem o maior carinho eu sempre tratei bem e a Batalha do Tento sempre tratou todo mundo bem da melhor forma possível ninguém é obrigado a fazer nada, tá ligado? estamos querendo só organizar um evento em homenagem de errar e estamos vendo quem vai poder colaborar ou não essa semana inteira agora eu vou estar entrando em contato confirmando com as pessoas mandando mensagem verificando correndo atrás de patrocínio correndo atrás de estrutura para fazer o evento da melhor forma e eu acho que o público também merece porque faz tempo que a gente não faz um evento especial o último foi ano passado no show do choice que teve no nacional, tá ligado? então a gente quer tentar viabilizar poder, sei lá, tentar chamar o remitido de São Paulo poder pagar uma passagem botar uma estrutura fazer uma forma que não seja tanto no perrengue todo mundo que puder colaborar entre em contato e essa semana vai ter muitas novidades então eu estou contando com a energia e todo mundo positiva com a colaboração e vamos ver o que que dá, né, mano? eu acredito que, pô eu acho que o vídeo tocou o coração de bastante gente muita gente é fã da Batalha do Tanque e acompanhou ou pertenceu então essa é a hora que eu sinceramente estou precisando de muita ajuda em qualquer área, tá ligado? o que você puder fazer já ajuda ainda não fechamos o DJ ainda não fechamos tecnicamente o equipe oficial estamos precisando de apoiadores colaboradores patrocinadores tudo que possa colaborar com o movimento pessoa batalhando a correria MC que quer batalhar a gente está com um projeto maneiro para erguer a Batalha do Tanque fazer acontecer voltar a estrutura voltar a ter uma ascensão e a gente está aqui trabalhando com carinho focado nos MCs focado em tentar arrumar problemas de logística porque, tipo, muita gente fala ah, por que você não faz isso, aquilo? às vezes a pessoa não aceita ou às vezes, por exemplo pegar uma pessoa longe chamar dois MCs de São Paulo só de passagem lugar para ele ficar vai ser caro ninguém ajuda muito que São Gonçalo a gente é uma cidade dormitório como considera-se e rodeada de favelas então nós não temos tantos patrocinadores ou colaboradores na real não temos nenhum, tá ligado? e a gente está nesse corre para tentar estruturar para poder tentar viabilizar isso para fazer uma logística legal a roda cultural é focada em pessoas em MCs, em vidas em tirar as pessoas da margem da criminalidade e dar um incentivo na parte cultural levar a pessoa para um rumo melhor assim como tiramos vários MCs da boca de fome e demos uma perspectiva de futuro assim como tantos MCs saíram do tanque e hoje conseguem nominar o Brasil mercado musical o projeto social do tanque é esse eu vi muito debate de roda empresa isso aí é muito superficial, sabe? a gente quer tentar sim viabilizar as paradas continuar com esse nosso projeto social continuar com esse corre e para isso a gente precisa de toda a ajuda possível então se você pode ajudar entre em contato aqui embaixo na descrição tem todas as informações eu vou estar postando bastante no meu Facebook no meu Instagram novidades tudo que vai acontecendo que eu vou fechando então qualquer outra novidade vou falar para vocês a pretensão é fazer no dia 6 porém não ter alteração não esquece que aqui embaixo tem uma enquete então eu quero saber a opinião de vocês sobre essa edição sobre diferenças tem várias coisas certinhas ali é só responder então eu quero saber a opinião de vocês também se tiver alguma dica tá lá a abordagem nos vemos no próximo vídeo tá saindo bastante coisa no canal então quem puder se inscreve ativa o sininho faz todo esse corre aí para ajudar a impulsionar o canal porque daqui a pouquinho a Batalha do Tanto vai voltar e se Deus quiser de uma forma irada uma edição especial para homenagear meu irmão de errar e fazer acontecer tá bom? estamos precisando de tudo e ajuda em grafiteiro b-boy geral aciona cultura hip hop vamos se movimentar e é isso e é isso